A gente volta ao vivo com o Isael Espíndola, o Isael Espíndola agora tem mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Você está onde agora, Isael Espíndola? Bom dia pra você! Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Estou aqui na rua Bernardino Rodrigues, na Vila Alegre, na Unidade de Saúde da Família, porque desde ontem, essa Unidade de Saúde da Família está com o Castramóvel atendendo esta região. Então, sobre este assunto, eu converso agora com o Herb Toltoni. Quais serviços estão sendo oferecidos aqui pra comunidade da Vila Alegre? Bom dia! Bom dia, Isael, tudo bem? A Unidade de Saúde aqui da Vila Alegre recebeu, teve o privilégio de estar com o Castramóvel, na 37ª etapa de trabalho dele desde o início, levando as mesmas opções de trabalho oferecidas, que é a castração de cães e gatos machos a partir de 6 meses de idade, a vacinação antirrábica, um alerta pra quem perdeu a vacinação no nosso dia D, pode vir até aqui, pessoal da região, pra fazer a vacina antirrábica a partir de 4 meses de idade dos animais, e se for adulto, reforço anual. Também a distribuição de vermífago e orientações, como profilaxia de leishmaniose, posse responsável e os cuidados com acidentes com os animais peçonhentos. Esses são os 4 tópicos que o Castramóvel sempre vem carregando aí, em toda a cidade, percorrendo aí, várias regiões. Agora, Isael, a gente sempre tá acompanhando e também divulgando o serviço do Castramóvel, porque também é de suma importância cuidar da saúde desses pets. Com certeza. A castração, ela vai, assim, ter um controle reprodutivo sobre os seus animais. Os proprietários vão ter, assim, uma tranquilidade de deixar, de fazer próles indesejáveis, e depois ter que estar doando. Consequentemente, animais vão ficar abandonados, vão ter mais zoonoses, doenças, né? A imunidade vai baixar, o animal não vai ter alimentação. É onde vem toda a preocupação. Então, a castração é de grande importância para que se mantenha, se limite esses animais, porque não é interessante deixar eles se reproduzirem sem ter nenhum objetivo com essa reprodução. Bom, os serviços oferecidos começaram ontem e vai até quando e qual horário que as pessoas podem procurar aqui a unidade de saúde para o serviço do Castramóvel? É, ficou estabelecido de 4, né, a data de ontem, a 4 de... do 11. Então, de 4 de outubro a 4 de novembro, praticamente 30 dias nessa unidade. Das 7h30 até o meio de meio, você que está aí, que quer agendar o seu pet, só vim aqui pessoalmente, não traga o animal, venha sozinho, faça o agendamento, leva os protocolos para casa, para que venha cumprindo todas as necessidades ali, a serem respeitadas em relação ao jejum e vários detalhes. E aí vai vir no dia, marcado com o seu animal, venha sozinho, para que não cause aglomeração, seguindo as medidas aí, usando máscara e vai ter o procedimento realizado no dia e, consequentemente, aí, usufruir desse serviço que é custo zero, levar a medicação embora, custo zero, é gratuito, que a Prefeitura Municipal de Deslagos oferece. É, Vitor, essa seria a minha próxima pergunta. Então, vamos ressaltar, então, como é que funciona, então, essa dinâmica da pessoa para a castração. Ela deve vir aqui, primeiramente, fazer o agendamento, para depois, sim, trazer o animal? Sim. Primeiramente, vir fazer o agendamento, porque tem que saber se esse animal está propício a passar pelo procedimento. Às vezes, ele não está em condições nutricionais adequadas, está tratando alguma patologia, passou por alguma outra cirurgia. Então, não adianta vir com o animal para castrar na hora, porque não vai estar propício de se cumprir uma anestesia, os riscos iriam aumentar e seria muita falta de responsabilidade do veterinário aceitar. Então, por isso, a gente pede que venha e leve um papel para casa, marca ali o dia, o horário, o dia da semana certinho. Aí, ela volta, porque, às vezes, ela tem mais de um animal, às vezes, ela tem um cachorro, tem um gato. Então, para se programar, agendar em dias separados, não tem um certo limite de animais ainda, sim, por pessoa. A agenda é livre, não é só aqui para a região do Vila Alegre. Praticamente, o Castramóvel, desde o início, vem atendendo, sim, pessoas de outras regiões também. Lógico que a preferência será daqui. E é o documento de grande importância que traga ali um comprovante de residência e também o documento que contém o CPF da pessoa, para que esse animal seja cadastrado, alimentado, o sistema nosso, que é o ECCZ. Tá certo. Muito obrigado pela sua informação. Então, vamos novamente reforçar aqui o endereço da Unidade de Saúde da Família da Vila Alegre, que fica localizado na Rua Bernardino Rodrigues, 3.725, aqui na Vila Alegre. Mais uma vez, os serviços que estão sendo oferecidos, além da castração, oferecem também a vacina antirrábica, o vermífigo, orientação de posse do responsável e prevenção de acidentes com animais peçonhentos e a profilaxia da leishmaniose. Ana, volto com você. E aí E aí Obrigado.